E aí meus nomes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês um joguinho de terror diferenciado aqui pra vocês. O nome do jogo é O Hospital. Eu não vi nada sobre ele, na verdade eu tava tentando baixar um jogo, tava tentando baixar um jogo e achei ele. Olha que interessante. E aí, gente, eu peço perdão pra caso minha fala fique meio estranha. Porque eu tô usando um aparelho móvel, então... É... Minha voz vai ser como você tem, tá ligado? Mas ó, pra você que gosta desse tipo de jogo de terror, do último não pegou tanta view pra quem não viu, mas pode ser porque é um jogo antigo. Mas pra caso você não viu, só clica no cardzinho aqui de cima, que é um jogo bem interessante, que é o jogo da Granny. Não bateu a meta que eu tinha pedido pelo que eu acho, então infelizmente não vai ter a continuação por agora. Mas vamos gravar esse daqui que vai que dá certo, né? Ó, tá dizendo assim, embarque numa jornada horrível de descoberta. O Google Tradutor aqui traduziu, então se tiver uma bosta, perdão. Desenterrar um passado enterrado. Enfim, só espero que seja assustador, né? Mas galera, por acaso, se você gosta desse tipo de jogo, por favor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pelos 500 inscritos, mas espero que não deixe de enrolação e puxe a vinheta. Oh my gosh. Gente, o jogo tá muito... Já tô suando e eu tô sozinho em casa, velho. Se der merda, fodeu. Não vou mostrar pra câmera, porque o YouTube não gosta. Mas vou deixar separado aqui pra alguma merda, sabe? Vamos lá, options. Vamos lá, linguagem, espanhol. Tá, tem inglês e espanhol. Como inglês, é porque o meu inglês é very beautiful. Para melhor experiência, use headphones. Infelizmente, eu estou usando, cara. Puta, clipe around here. Que isso? Que isso? Tô deitado numa cama. Eu levanto? Ai, meu Deus, tanto texto. Você tá com um vírus... Qual a nome? É isso mesmo. Eu não tô entendendo nada. Então, gente, vamos voltar, né? Creio que estou cada vez mais enfermo. E sinto o bebê... Sinto o bebê marido todo o tempo. Com esse barulho... Tá me irritando. Mano, eu tô suando real. Ih, fodeu. Ai, meu pai. Se der um susto, eu vou... Caraca, eu escutei uma porta. Puta, que peraí. Por que eu tô levantado? Eu não tava doente? Não é feitiçaria. É tecnologia. Nossa, olha essa altura, mano. Eu corro? Cama del hospital. Tá. Eu corro? Silas? Que que é isso? Meu Deus do céu. Ele sabe o meu nome. Pera. Silas, sei lá. Seu nome de cadeira em inglês? La Silas para las visitas. Eu acho que é cadeira. O poder é de banho. Parece que está bloqueado. Por que? Se eu tiver que voltar de cagar, amigo. Toma. Ai. Ai. Puta, que peraí. A bicha foi pra lá. Eu vou pra cá. Eu não sei o que ele tá falando. Desculpem. Xinto. Pega o Xinto pra tacar na cabeça. Gente, eu não vou entender nada. Então, fiquem com a minha narrativa. Que eu sei que eu vou me ferrar muito. Saída é por aqui mesmo. Não há sorte. Tipo, que mais sorte. Sei lá. Que corno. Ah, vem cá. Vem cá, amiga. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai tá atrás de mim, não vai tá? Vai tá atrás de mim. Oh! Pelo menos a estabilidade é uma bosta. Caraca, tudo tá trancado aqui. Puta, eles querem que eu entre nessa porta, né? Vai tá tudo trancado. Hum! Hum! Vou tomar no... Ah! Oh, meu Deus. Hello? Tá, atrás de mim não tem nada, né? Tô andando aqui pra trás. Eu posso olhar pra trás? Posso olhar pra trás? Posso pegar esse xinto? Pera. Ah, não. Que hospital de merda. Tá tudo trancado. Posso passar o quim gel? Não posso passar o quim gel. Ai, meu pai amado. Ô, Luiz. Agora. Onde eu estou na sala dos pacientes? Terem a abrir alguém enfermo de médico de cena de passando. Minho espanhol é muito bueno. Puta que pariu. Caraca, eu tenho um choque epilético. Cagão, sem exceção. Que? É alguém do outro lado da puerta? Eu não vou olhar pra trás, eu não vou olhar pra trás, eu não vou. Eu vou? Demência. Puta, eu vou tentar abrir essa porta? Tentei. Tá sangrando, mano. A mina menstruou. Que desastre. A lenda mancha. Ô, porra. Caraca, velho. Esse jogo arrepia. Puta que pariu. Essa figura. Oh. Oh. Eu vou sair e vou tomar no cu. Vai aparecer na janela? Eu sei, eu sei, eu sei. Ai. Hello? Oh, God. Oh, God. Ah. Caraca. Ah, aqui tá iluminadinho, ó. Ei, já tô feliz. Ou talvez não. Oh. Eu sou uma mulher andando, Silas. Calma. Calma, meu coração. Olha, uma cama no meio da rua. Não é uma rua aqui. Estou fal... Então... Hello? Passa, pode passar. É um morto. Que desgra... Ó. Hey, Tracy. Quer ver que ela vai pular em cima de mim? É agora. Alguém está jogando comigo? Estou sendo dirigido? Essa figura que vi? Bom dia. Nossa, velho. Só de olhar pra ela, velho. Vai tomar no cu. Não pode ser ela. Estou sendo... Um pesadilha? Um pesadilha, velho. Pô. Entra no duto e sai pelo teto, pô. Só isso. Aí depois se taca. Ui. Eu não estou suportando mais. Que isso, porra? Que? Como? Ele é ligado... Reconhece desse lugar. Ele reconhece esse lugar. É... Não pode ser da maneira de respostos. De apartamento. Ele é solito de viver. Eu não estou entendendo nada. Foda. Só sai daí, mano. Uuuh. Olá. Bom dia, amor. Tranquilo? Não pode ser. Não pode ser ela. Tem uma mulher de preto na sua frente. Dá um mu. Eu posso falar com ela. Isto não é real? Estou sonhando? Este silêncio tão familiar. Claro, pô. De jeito de ser retardado. Ó, o som parou. Não, começou de novo. É... Do certo... Eu vou colocar de cima. Ele é silêncio gélido. O que que ela quer, né? Uhul. Nia? Me estou vivendo, louco? Puta, que som é esse, mano? Já nem consigo mais ler. Eu vou pro claridão e olhar pro escuro. Fá, blá, blá, blá. Sei lá, pô. Só sai daí. Só sai daí. Pô, que barulho ruim. Tem uma porta ali, mano. Vambora. Eu não vou pro escuro. Nem foda-se. Se prepara. Se prepara, pessoal. Olha o susto. Olha o susto. Estou no escuro. Se ela quiser me ver, ela não vai me ver. Estou no escuro. O que que é isso? É uma foto. Eita, porra. Ela vai aparecendo. Guia. Soledadnos. É... Blá, 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 blá. Paração. Abriu. Abriu de sésimo. Pô, rala. Que isso? A porta toda ferrada. Eu vou levar um susto aqui, não vou? Ih, cara. Eu não consigo mexer. Posso andar de cadeira de roda? Ela não vai poder me fazer mal. Olha o teto, mano. Cheio de filtração. Cara, se belisca. Vai que você acorda. Todas as portas... Morto. Uhul. Hello? Que cadáver? Isso é um manequim, pô. Estou suando muito frio, aí. Vai tomar no... Ué? E agora? E agora? Quer que eu voltar para trás? Uhul! Porra, você tá numa maca motorizada, caralho? Que porra é essa? Nossa! Que isso? Que isso? Que isso? Oh! Oh! Esse silêncio... Porra, aquela maca tá me seguindo ou não? Vamos pelo menos mesmo, eu sou corajoso, vou embora! Vem, me assusta! Vem, me assusta! Que porra é essa? Tem uma porta aqui. Sempre tem uma porta, né? Que não dá para abrir. É, sempre. Ai! Tá, pelo menos não assustou. Olha, ela me chamou, ela me chamou, hein, para tomar um café. Puta, que pariu. É, só porra... Uhul! Que isso, mulher? Você se matou de novo? Nia! Oh, Deus! Ah, ah, ah... Eita, porra! Era mentira o seu animal. Ela é um fantasma, ela não vai morrer. Vem! Vem! Não? Hello? Nia? Desastre? Noite? Uou! 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 Me dá um beijo. Não? Meu coração congelou que nem um grito saiu. Não acaba essa porra desse jogo. Quer ver de novo? Vem, vem! Eu estou morto? Quê? Cara, então ele morreu? Que isso, gente? Gente... Caraca, gente, que jogo tenso. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Ele está com o quê? 22 vídeos de bruto. Ó, beleza. Foi um jogo até que interessante. Assustou pra cara. Ó, mas só por esse susto. Só por causa desse joguinho top que eu achei aqui do nada. Por favor, gente, senta o dedo no like. E, por favor, gente, vamos a uma meta de 600 inscritos. Que, galera, nesse ano aqui, eu quero bater mil inscritos. Eu sei que está um pouquinho difícil, mas eu acredito em nós. Eu acredito em vocês, ok? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixa o like e se inscreva no canal. Mas, então, é isso. Muito obrigado pelo seu acesso. Valeu, falou e eu fui.